Família Teixeira do canal Família Teixeira, alegria total, chegamos na Bahia bem legal Tamo aqui ó, passeando na Orla de Salvador Ali próximo, estamos no Farol da Barra Essa aqui é a noite de Salvador, vou ver se eu filmo um pouco pra vocês Então a galera já tá ali ó, curtindo ali, tomando uma cerveja Tamo andando de bike, tamo andando de skate Tem uma baiana do Atarajé ali agora Então galera, estamos assim, então se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, deixe aquele like E a gente vai filmar um pouco de Salvador pra vocês Pelo menos nessa parte aqui que a gente tá agora, próximo ao Farol da Barra E vamos lá ali, vamos chegar perto ali do Farol ali, que eu vou mostrar pra vocês aqui o Farol Mostrar aqui a galera andando Tô com mamis A mãe fica doida quando vem pra Bahia A mãe ama morar aqui na Bahia Eu não sei porque a minha mãe ainda não Doida não, na filha, eu sou baiana, desculpa aí Eu não sei porque minha mãe ainda não largou São Paulo pra mim morar Ah sim, é verdade, eu sei também porque tem a igreja dela, então tem as coisas dela e tal Não dá pra largar tudo isso e simplesmente vir morar na Bahia Ela acabou de falar pra mim hoje e eu tô falando besteira pra vocês A gente tá chegando aqui bem próximo do Farol, bem próximo mesmo Ah, o Farol está aqui atrás Salvador, Bahia A gente vai subir aqui agora, eu vou subir aqui rapidão pra mostrar pra vocês Depois eu vou mostrar lá do outro lado também E todo lugar tem uma casa de música, ó, ali embaixo, ali, ó, tá vendo? Ali, tá tendo som ao vivo Então galera, é mais ou menos isso, Salvador, é isso A praia tá daquele lado Olha lá o mar, tá vendo? Olha lá, tocando a musiquinha aqui, ó Aqui E esse é o Farol da Barra Quem não conhece, eu falei no vídeo anterior sobre o Farol da Barra Esse aqui é um ponto turístico conhecido no mundo inteiro Esse é o Farol da Barra Aqui Mais ou menos nessa avenida aqui, ó Começa o carnaval Aqui, nesse ponto aqui É onde os trios fazem o encontro Fica todos os trios aqui E eles fazem os encontros Aqui passa o som Pra depois entrar nessa avenida Aqui Aqui, exatamente aqui Entra nessa avenida até a Ondina Então é o circuito barra Ondina Então a galera vai que vai O som tá Esse som que vocês tão ouvindo é daqui, ó É daqui Então agora a gente vai dar uma volta Vou dar um pause aqui com vocês Espero poder voltar já já Beijinho Tchau Galera, continuando o vídeo E eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu amo de paixão A Carajé e a Barra Aqui também tem, ó Tem as cocadas E eu vou mostrar as meninas Estão bem bonitas também, ó De Baiana Eu pedi, né Pra poder mostrar pra elas Estão bonitas Estão bonitas ou não estão? Estão lindas Estão lindas demais de Baiana Eu tinha que mostrar E minha mãe falou assim Vai lá, pede pra mim Eu sou cara de pau Eu vim pedir pras meninas Estão muito bonitas Gente, isso aqui é a Carajé Na Bahia Então se vocês nunca aprovaram a Carajé E vai chegando muita gente Então assim Se vocês nunca aprovaram a Carajé Quando vocês vêm na Bahia Aprovem a Carajé Que é muito bom Eu sou suspeito de falar que eu amo a Carajé E eu conversando um pouco com o meu amigo ali Cara, é a quinta geração Que vende a Carajé Começou com bisavô E agora tá a irmã e ele Vendendo a Carajé E as meninas tão super lindas Eu gosto demais quando eu vejo assim A caracterização Da minha cultura Do meu povo, né A gente é Uma mistura Brasil e África E desse mesmo, né meninas Obrigado Tô agradecendo no vídeo Obrigado, tá bem Tô muito linda, meu irmão Obrigado Gente, você é um pouco da Bahia Tá bom Obrigado, gente Tchau galera Acompanha a gente aí Tá bem E a gente vai ver se a gente filma mais coisas pra vocês Olha a coisa mais linda Carajé da Bahia Carajé da Tânia Do lado do farol Então quem quiser vir aqui na Bahia Pode ir na Carajé da Tânia Que vai dar muito legal Eu gosto muito de Carajé, de Abará Então vocês vão gostar muito A gente tá chegando aqui Em uma zona Né Em um sítio como dizem em Portugal Que muita festa De muita música Que é a música de Salvador Que é a vida em Salvador É uma vida agitada Principalmente nessa região Que a gente tá aqui Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir Porque tem um barulho do som Também tem o O vento que tá passando Mas a gente vai filmar mesmo assim Isso aqui é um pouco da Bahia Olha o som Aê, 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 ê, ê, ê Isso aqui é a Bahia, galera Então O ditado que a gente diz muito Sorria Você está na Bahia É só alegria Olha aí Ó Então Essa aqui é a noite baiana Olha como tá cheio aquilo ali Ó Tá muito cheio A gente tá no Calçadão Desse lado é a praia Aqui é a praia A gente tá no Calçadão Que é isso aqui Essa região aqui É uma região De muitos bares Muitas músicas E a gente vai Vim pra cá agora Nessa região aqui A gente tá procurando Um lugar pra comer Como a minha mãe é evangélica Minha irmã é evangélica Elas não curtem Esse tipo de música E essas baladas assim Mas vocês que não são Podem vir aproveitar muito isso aqui E olha Isso aqui, gente A maravilha O farol tá ali embaixo A temperatura turistana E aqui tá o nosso mar Tá tudo aqui Tá lotado Esse aqui, ó Tendo som ao vivo E eu vou filmando pra vocês Espero que vocês gostem Beleza? Tchau, tchau Tá tudo aqui Oi, meu amor E eu vou Grava essa rosa Pra ranivar 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 Meu amor Galera então agora a gente vai parar para comer aqui no Boteco do Caranguejo e vamos ver aqui A mãe falou que vai, como que é o nome que você quer comer? A mãe falou que quer comer o caranguejo Ela traz a gente para comer um caranguejo e não sabe o que é para comer A nossa mãe é engraçada, vamos comer o caranguejo Então é isso gente, a gente vai subir aqui agora para comer o caranguejo que a mãe falou E a gente vai ver esse filme para vocês, beijinho, tchau Galera não deu muito certo a situação de comer o caranguejo Porque a mulher exigiu que a gente, só para ir para a mesa tinha que estar com a máscara Eu não entendi muito bem, porque pronto, a Débora falou que é por causa da fiscalização Só que se você vai sentar na mesa, vai comer, você não vai comer de máscara Você senta, come e vai embora Você não vai circular dentro do restaurante Eu achei meio sem nexo essa exigência de usar a máscara simplesmente para entrar no restaurante Sentar na mesa e tirar a máscara O que ela falou para mim seria só entrar no restaurante com a máscara E quando eu sentasse na mesa eu tiraria a máscara Então seria coisa de 10 segundos, 15 segundos Mas pronto, se é regra, é regra, vamos seguir Então agora a gente está procurando outro lugar aqui E vamos tentar sentar em algum lugar para comer alguma coisa E vamos lá